Virou clichê dizer que a gente aprende em qualquer lugar, que somos todos eternos aprendizes. E não virou clichê à toa, virou clichê porque é verdade. A gente está sempre aprendendo, quer queira, quer não. Mas eu ouço pouco comentar-se sobre o que a gente aprendeu enquanto pessoas com deficiência. Quer visual, quer outra deficiência, porque a gente sabe também que tem pessoas com deficiência visual que tem outras deficiências, os aprendizados de pessoas com baixa visão podem ser diferentes do nosso. Alguns aprendizados são fáceis, outros são difíceis, alguns são agradáveis e outros são muito dolorosos. É difícil aprender. A gente aprende o tempo todo. Quando a gente está aberto para isso, é um pouquinho mais fácil. E vivendo com a deficiência, temos oportunidades muito grandes de aprender. Baseado nisso, eu queria contar duas histórias de momentos em que eu aprendi muito, muito, muito. E eu queria te convidar a contar a tua história também, quer nos comentários, quer no Clube da Terapia. Conta, por favor, o que você aprendeu com a deficiência, como isso te trouxe alguma coisa que você não tinha. Bom, meu primeiro aprendizado, que eu me lembro de uma forma muito... Eu aprendi muita coisa, né? Claro, alguns aprendizados. A maioria deles, na verdade, foi bem constrangedor. Esse primeiro, eu devia ter uns 10 anos. Eu estava na escola, na escola regular, e eu tinha perdido sei lá o quê. E o vice-diretor da escola estava me remexendo da minha mochila, abaixado no chão, vendo se estava por acaso lá dentro e eu não vi. Enquanto ele fazia isso, eu estava reclamando. Eu estava continuando reclamar. Porque, bom, eu achava que eu tinha muitos motivos para reclamar e não vem ao caso. E aí, uma amiga minha também cega falou, Caramba, Ju, tu precisa desenvolver mais a gratidão. Na hora que ela falou isso para mim, foi um tapa na minha cara, sabe? Porque eu comecei a perceber tudo o que eu não estava percebendo. Eu era uma criança. Mas aquele homem adulto, com mil coisas para fazer, estava lá, abaixado no chão, tentando resolver meu problema. E eu não tinha agradecido em nenhum momento. Ok, ele não tinha terminado, mas vamos combinar? Eu não ia agradecer. Porque eu estava muito focada no meu problema. Essa história veio na minha cabeça várias vezes ao longo dos anos. Isso faz, a gente faz mais de 30 anos, seguramente. E eu não esqueci. E eu tento ser grata, sabe? Não significa que você vai negar os perrengues que você passa. Ou que você vai ter aquela positividade tóxica de que tudo está lindo, tudo está maravilhoso. Mas quando uma coisa acontece na minha vida de ruim, além de olhar para o que está errado e lutar para melhorar, quando é o caso, eu vejo o que está funcionando. Então, por exemplo, os anos da faculdade foram muito difíceis para mim. A faculdade não estava preparada para receber pessoas com deficiência. Ah, que novidade! Né? E, assim, era muito difícil, muito capacitismo, era muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava olhando as coisas boas que tinha lá. Então, no momento em que eu lutava para melhorar o que não estava bom, eu ficava me treinando para olhar o que estava bom. Por exemplo, 90% dos professores me respeitavam demais. Tipo, eles gostavam de mim enquanto pessoa. Eles reconheciam o meu esforço e até um certo talento que eu pudesse ter. E isso significava que, sim, eles estavam transcendendo o olhar de ver somente a deficiência, mas também que, sim, eu tinha afeto ali dentro. Eu tinha pessoas que sentiam um prazer na minha companhia, no meu convívio, na minha existência. E isso me ajudou a lutar pelas coisas que podiam ser mudadas ali dentro, que eu pude mudar. Foi difícil, foi muito difícil, foi uma luta. Mas, graças a esse olhar de gratidão, eu consegui entender, desde o começo, que os meus inimigos ali dentro não eram as pessoas, era a estrutura. E para as pessoas poderem mudar a estrutura, além de poder mudar, ter tempo para mudar, oportunidade para mudar, elas precisavam conseguir enxergar o que eu estava vendo. O meu olhar sobre a estrutura, que era o olhar de uma pessoa com deficiência visual, era forçadamente diferente do olhar delas. E tudo bem. Sabe, embora fosse um período de luta, e um período de luta que teve, sim, consequências psicológicas sérias para mim até, eu entendi contra o que exatamente eu estava lutando e contra o que eu não estava. Então, esse olhar da gratidão me permitiu enxergar melhor um monte de outras coisas que estavam acontecendo. A outra história que eu queria contar aconteceu ainda antes. Eu era bem pequena, eu devia ter uns sete anos, eu acho, se não seis. Pois bem, a minha sobrinha estava me provocando, sei lá porquê, e eu peguei e empurrei ela, empurrei assim, não com toda a minha força, mas eu empurrei com uma força considerável, e ela, como era pequena, caiu no chão. A gente estava na porta da rua, e aí meu irmão falou para mim, você não pode fazer isso, você não pode resolver as coisas batendo nas pessoas, porque você não enxerga. Ops, capacitismo? Não necessariamente. Veja, você acabou de empurrar uma criança de dois anos de idade, você não olha o que está na tua frente. E se ela cai, bate a cabeça no meio fio e morre? Como é que você faz? Você empurrou ela na direção do meio fio. Ela podia ter realmente se estatelado e se machucado muito mais do que se machucou. E além disso, se você bate em alguém, você não vai conseguir se defender, porque você não vai saber de onde a agressão está vindo. Eu sugiro que você, da próxima vez, use as palavras. E foi assim, foi muito forte, isso era muito pequena, mas ele disse isso para mim. E eu senti que ele colocou a minha cegueira, não de uma perspectiva capacitista, mas de uma coisa de presta atenção no que você tem, presta atenção no corpo que você tem, presta atenção nas possibilidades e se proteja. Proteja os outros e se proteja. Então não é só uma questão de não violência, não é só uma questão de não bata nos outros porque bater não é legal, não bata no coleguinha, embora isso seja verdade. Mas a questão aqui era uma perspectiva de se coloque na sua condição, não somente numa questão de você receber benefícios, mas de você entender aonde você está. O que você pode fazer, o que você não pode, o que você precisa e o que você não precisa. E eu acho que isso me ajudou muito ao longo dos anos, sabe? Eu comecei a pensar e avaliar na minha diferença em relação a outras pessoas, não de uma perspectiva negativa meramente, mas aonde isso me colocava. E realmente, se eu bato numa pessoa, eu não consigo ver exatamente onde eu estou, eu não consigo ver exatamente quantas pessoas estão lá, eu não vou conseguir, a menos que eu tenha um treinamento em capoeira ou alguma outra luta, sentir de onde vai vir o próximo golpe se a pessoa decidir reagir. É óbvio que isso não está incluindo questões de autodefesa, que você precisa se defender, e algumas vezes a força, poucas vezes, mas sim, pode acontecer da força ser a única possibilidade que você tem. Então você tem que fazer. Mas aqui se trata de não ter esse como primeiro argumento. O que não é uma boa ideia mesmo se você não tiver nenhuma deficiência. Mas se você tiver, também pode ser uma boa ideia. Essas são minhas histórias em torno da deficiência. Queria deixar mais uma de brinde para te inspirar. Eu acho que a coisa que a deficiência mais ensina para a gente é a paciência. Muita paciência. É possível gravar o 416 21 selecionado. É possível gravar o 416 21 selecionado. É possível gravar o 416 21 selecionado. Desculpa, vou bater aqui. Desculpa. A paciência. A gente que não enxerga precisa ter quilos e quilos e quilos e quilos e quilos e quilos e quilos de paciência. Ontem mesmo, eu estava querendo criar uma música no sono. Aí eu liguei meu computador e ele não saiu o áudio. Ok. Eu tinha que então saber em que ponto estava a tela. Para saber onde estava a tela, eu tive que achar meu telefone. Depois que eu achei meu telefone, eu me lembrei que eu não tinha instalado nele nenhum aplicativo de visão assistida. Adoro esse nome. Aí eu instalei. Eu já fiquei brava, já instalei logo todos. Eu instalei o Low Coach, instalei o Be My Eyes e instalei o Sing Eyes. Se você não conhecer, avisa aí nos comentários que eu falo sobre eles, tá? E aí o que foi que aconteceu? Eu instalei esses aplicativos todos, lindos, maravilhosos, perfeitos, felizes da vida. E fui ler a tela do meu computador. Aí eu descobri que meu computador estava ligado. Ele estava funcionando, ele só não estava funcionando. Só não estava passando o áudio. Ok. Aí eu peguei e tirei o cabo da placa de som e da interface de som, né? E aí começou. Mas o áudio da minha placa de som é horrível na ativa do computador. Eu não estava conseguindo ouvir. Ai, eu quero contar para vocês que eu consegui fazer o que eu tinha que fazer no computador meia hora depois de ter decidido o que ia fazer. Essa meia hora eu fiquei tentando entender, tentando resolver problemas e com certeza absoluta se eu enxergasse, eu ficaria bem mais, eu teria feito tudo bem mais rápido porque eu teria percebido mais depressa o que estava acontecendo. Ok. A gente pode fazer essa leitura do tipo assim, olha, a deficiência é uma coisa realmente horrível. Olha quanto tempo você perdeu. Que triste. Sim, sim. Eu posso pensar dessa forma. Mas eu também posso pensar que ter a oportunidade de desenvolver a paciência, a resistência à frustração, é assim que a gente chama em psicologia, tá? Resistência à frustração. Vai me fazer ter mais condições de lidar com desafios que exijam realmente muita paciência. Gente, quando você está tendo, por exemplo, problemas de saúde com você ou na família, isso é muito sério, isso vai exigir de você paciência. Acompanhar um ciclo de quimioterapia ou mesmo a recuperação de uma cirurgia complexa vai exigir de você paciência. Quando você tem, por exemplo, um problema de saúde, sofre um acidente, você vai ter que passar por uma reabilitação lenta, você vai ter que ter paciência. Do contrário, você não vai se ajudar. Do contrário, você não vai ser útil. E sabe o que vai acontecer? O problema vai estar lá, do mesmo jeito. Então, quando esses desafios vêm, se a gente aprende, todos nós, com ou sem deficiência, a sustentar, a ter resistência à frustração, a gente vai ter mais facilidade para lidar. A resistência à frustração é como um músculo que vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. A gente nasce, obviamente, e vai desenvolvendo os nossos músculos do corpo. Quando o bebê é um gatinho, ele está se preparando para andar. Quando o bebê anda, ele está se preparando para correr. E daí por diante. Então, a gente vai fortalecendo a nossa musculatura usando. Só que na nossa estrutura emocional, também existem uma série de habilidades mentais que também vão funcionar como músculos a serem fortalecidos. Só que agora são, digamos assim, músculos mentais. Então, quando você fortalece a sua tolerância à frustração, quando você fortalece a sua paciência, você vai ficar mais forte. Agora, é claro, fortalecer a paciência, ter resistência à frustração, não significa negar o problema. Não significa dizer que está bom aquilo que não está. Não significa não poder reclamar. Mas significa, em muitos casos, não desistir. Ou simplesmente não deixar que uma tela que você não consegue visualizar azede o seu dia inteiro. E eu acho, sim, que a deficiência me deu muita condição de fazer essas coisas. Poderia ter feito de outro modo? Claro que sim. Tem muitas pessoas que não têm deficiência e desenvolvem a paciência. Mas foi o modo que a vida me ofereceu nesse lugar, nesse espaço. Desculpa, gente. E eu aceitei a cartilha que a vida deu para aprender, sabe? Não estou dizendo que é sempre flores, que é sempre legal. Não é. Eu sou a primeira a dizer que viver com uma deficiência, uma deficiência importante, não é fácil. Mas não significa que tenha que ser ruim o tempo todo. Não significa que a gente não possa viver. Não significa até que a gente possa usar isso para crescer. E até mesmo influenciar no crescimento de outras pessoas e até mesmo de instituições. E você, você tem alguma história para contar nesse sentido? Você teve alguma experiência que te ajudou a perceber alguma coisa a partir da deficiência? Se você teve, conta para mim. Vamos conversar sobre isso hoje? Tchau, tchau. Obrigado.